Ruas sem nome, casas sem número, a falta de informações está complicando o trabalho dos carteiros e atrapalhando muito a vida dos moradores. A direção dos Correios apela a Câmara de Vereadores para tentar resolver o problema. A correspondência do seu aparecido chegou certinha. Nas outras vezes ele teve problema por não receber as encomendas. O motivo foi a troca do carteiro na região. Quando muda de carteiro, aí a situação fica pior, porque fica mais crítica até a entrega, porque impossibilita a entrega, pois o mesmo não tem ainda habilidade, ou seja, não conhece o povo nas ruas. Em oito meses, os Correios descobriram mais de duas mil ruas sem nenhuma identificação oficial em Maceió. A falta do CEP acaba sendo apenas uma das dificuldades encontradas diariamente pelos carteiros. Além da numeração irregular, algumas vezes, principalmente no final de ano, as pessoas tiram o número da casa e elas não colocam o número de volta. Isso dificulta a entrega e algumas vezes até impossibilita que a carta seja entregue. Quer ver o carteiro ficar confuso é nesta rua no bairro do Farol. Oficialmente é a rua Emanuel Barbosa Calheiros, conhecida também como Vila Assunção. Olha só, para piorar a situação deles, essa casa tem o número 56. A outra vizinha já tem o número 6. Numeração totalmente irregular. E para complicar, a maioria das casas não tem a numeração. É o caso da residência de Elenilza. Ela tirou a numeração que estava enferrujada. E essa plaquinha faz uma falta de nada. E como é que o carteiro vai identificar a sua casa? Fica difícil, não? É. Mas vai substituir logo, né? Este comerciante garante que não lembra qual foi a última vez que recebeu correspondência no mercadinho dele. O problema é que na mesma rua existem outras casas com a mesma numeração. E para não pagar multas e juros, o comerciante conta com a ajuda da internet. Meu pagamento é dia 25. Mas eu pago antecipado. Porque se for esperar pelas correspondências a meu amigo, tem futuro, não. O diretor regional dos Correios de Alagoas, Robson Nunes, afirma que os carteiros sofrem para entregar as encomendas no destino correto. Ele espera agora, pela boa vontade da Câmara, para legalizar o novo código postal. Até junho do ano que vem. Qual o próximo passo? É o nome da rua para que o Correio possa regularizar o CEP. Então, por isso que a gente procurou a Câmara de Vereadores. Já apresentou essas duas mil ruas para eles. E a gente já está previsto, nesses 15 dias, fazer uma reunião com a Secretaria de Finanças, a gente, Câmara de Vereadores, para regularização, início da regularização das ruas. E a gente já está previsto, nesses 15 dias.